Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho nesse viado, vingança, rejão, salzão, botãozão pra caralho, tavaê, estamos aí para mais um vídeo, vamos ver o que temos para hoje, nessa bagaça chamada YouTube, YouTube. Olha o carro, tudo marreta, tudo marreta, olha o carro, olha o carro na Curelade, viu? Nossa, é um puninho. Olha a nossa segurança aí, boa, boa, boa. É, não, acho que é a anterior. Aprilia, certo? É. Muito baira. Transalp. 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 Muito louco, hein? Eu acho que é muito bom o que eu tenho estado. Por que, cara? Usa, é. Usa. Pra quê? Ele já vai ficar de uma distância, tá? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, estamos de capa ali. Oi, festival dos Placa Preta hoje. E aí, quem és tu? Um, mas... Hã? Não, não. Ah, legal. Olha, todo domingão toma isso. Quando o tempo tá bom. Tempo tá bom, né? Tempo tá bom, né? Tempo tá bom. Não dá pra vir, não. Ninguém vem. Esse tá bonito, né? Faz tempo que já vem aí. Vou dar uma volta ali, ver os carros, ver o que veio de carro hoje. Isso aí. Tudo canal, mano. Nóis. Máine. Máveca 1. Vinde-se. Quem quer comprar um Costel? 9711-7431-DD41. Ó a fusquinha. Olha que fusquinha linda, velho. Que louco. Blé, blé. Já te filmei de várias vezes. Ai, meu rim. Esse é o esse rim. Meu rim. Hahaha. Galex. Olha, fumo pro mato. Vamos pra trilha com a Teneré. Bajão Verde, acho que não tinha vindo aqui, né? Tá, tá. Um da Wai. Um da Wai. Um da Wai. Um da Wai, da Wai. Loco, louco, hein? Olha que aqui acaba vindo essa Ford, velho. F1. Caralho, velho. Deu até pra mim ver na pintura. Cão chave branca ainda. Isso aqui é verde. Hahahaha. Nada contra da Time Stutz. Não trouxe pra porta, nem uma de time. Olha, levou um bate-dando das traseiras. Que pena. Vamos ver como que ela tá Ah, tá sem velocímetro Subido elétrico É, tá legal por fora Uma vecão, uma vecão Vem, você? Louco, 128 mil? É isso aí, meu amigo Caraca, moleque Superluxo V8, 16 óculos de gasolina, manual 78 128 mil Eu vou postar lá no canal Virou olho, né? Vou postar lá no canal, velho Vai que alguém se interessa Maverick Superluxo Coupé V8, 16 óculos Duas portas 128 mil Maurício Lopes Telefone 41 988-58-9007 Ou Telefone fixo, aleatória 326-8987 Caramba 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 Impecável Maravilhoso 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 Raridade, né? Encontrar um maveco tão lindo que nem esse, velho Olha Olha Boulevard 1500 Caraca, moleque Isso aqui é uma nave na estrada Inglês Uau Louca, louca Louca, louca, hein? Que linda Cada vez que eu venho aqui, cada vez eu vejo uma coisa mais linda que a outra Caramba Oh, for fuck Oh, puma Puma, puma, puma It's gonna come now Da Da Jundarte Que terão por dentro . . . O que é isso? E aí